Vamos falar interior do estado, vamos lá com o Bruno Cavalcante. Bruno, pá 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 pá, opa, tá de volta aqui. Vamos com mais um destaque. Tomado Geru, como é que tá aquela situação de uma cidade tão querida? Os moradores todos acompanham a TV Atalaia, sempre estão pedindo. Nós, à noite aqui, a escuridão total. Como é a polícia pra trabalhar numa cidade toda na escuridão, Bruno? Pois é, Ricardo, que situação, né? E pra piorar essa situação, amanhã faz uma semana que os moradores estão sem iluminação. Porque 50% da iluminação nos postes públicos foram cortados. Isso porque a prefeitura tá devendo aproximadamente 1 milhão de reais pra surgir. Eu entrei em contato hoje com o prefeito Pedro Balbino, né? O prefeito do Tomado Geru, que informou que ainda não tem esse dinheiro pra fazer o pagamento. Ele falou pra gente por telefone que não tem nem 10% pra poder pagar a dívida. Porque, segundo ele, na sexta-feira ele teve lá na Sujip, na sede da Sujip, no município de instância. E o acordo seria que a luz só ia voltar, os 50% da iluminação só ia voltar se pelo menos a prefeitura pagasse 6 meses dessa dívida. E aí o prefeito falou que não tem esse dinheiro e tá vendo o que é que vai fazer. Um assunto que também tá trazendo muita polêmica lá em Tomado Geru, Ricardo, é porque tem um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores pra aumentar a taxa de iluminação pública, que é o SIP. E isso aí os moradores estão bastante revoltados. A gente tentou entrar em contato com o presidente da Câmara de Vereadores lá de Tomado Geru, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então fica aqui pra qualquer momento. A gente tá à disposição pra conversar com o presidente pra saber como é que vai ser esse projeto de lei. Agora, Ricardo, falando em iluminação, em escuro, a gente mostrou aqui uma bronca da comunidade, lá no conjunto Padre Pedro, um poste na rua A3, que tava tirando o sossego dos moradores. Graças à participação dos telespectadores que mandaram pra gente, a gente tem um vídeo da moradora mostrando que a energista esteve lá e já resolveu o problema. Vamos acompanhar. Bem, Atalaia, muito obrigado. O poste foi botado, muito obrigado mesmo, viu? Agradecimento a vocês aí, viu? Continue assim, ajudando o próximo, viu? Tá aí o poste, viu? Tô feliz. 2019 ser tudo pra vocês aí, viu? E um bom Natal. Bacana, hein, Ricardo? Trazendo aí a felicidade da telespectadora do Balanço Geral Sergipe e dar mais reforço, né, pro pessoal mandar em vídeos de broncas, seja na capital ou no interior do estado, pro WhatsApp do Balanço Geral Sergipe. Ricardo? Pois é, a gente bronca aqui, levanta a bronca do telespectador, mas a gente também volta quando ele manda pra agradecer. Porque o agradecimento é muito importante, faz a vida ser mais feliz e traz bênçãos pra gente. Mas ainda falando sobre Tomado Geru, governo do estado, ministério público, o prefeito não procurou ninguém pra resolver essa situação. Vai ficar escura mesmo a cidade? Vai virar o ano natal iluminado lá em Tomado Geru, é escuro? Bem lembrado, Ricardo. Até entrei, falei sobre isso, né, estoquei nesse assunto com o prefeito e ele falou que vai deixar isso como a última opção, que ele fala que isso é uma responsabilidade do município, então ele vai ver o que é que pode ser feito. Ele passou pra gente que preferiu pagar o salário dos servidores deste mês, mas também falou pra gente que não tem dinheiro pra pagar o 13º dos servidores lá da prefeitura de Tomado Geru. E resta a gente acompanhar esse caso. Ele falou que se conseguir resolver esse problema, vai entrar em contato com a nossa produção pra gente poder noticiar aqui no Balanço Geral Sergi. É, obrigado Bruno Cavalcani. Tomara que essa situação de uma cidade no Brasil que não tem iluminação pública, que toda escura acaba reverberando nacionalmente e ter que mostrar um fato negativo e que ele entre em contato com o Ministério Público, com o governo estadual, com o governo federal pra resolver essa situação. Obrigado Bruno Cavalcani, ao vivo, direto da redação da TV Atalaia.